Fala gente, tudo bom? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo de reportagem trazendo para vocês notícia dos passos de Gian Eman na Itália. Hoje dia 15 de abril, Gian participando de um evento no Instituto Técnico trazendo ali a sua palavra através do seu projeto, né? Ele visitando o Instituto e as fãs, né gente? Desmaiando, babando com a presença do Gian Zucco. Deem uma olhadinha, assim que eu tiver novidade dos passos do Gian Eman na Itália vocês podem ficar sabendo o que eu vou trazer no canal. Fiquem de olho nesses vídeos curtinhos, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!